Então vamos lá, é aqui embaixo mesmo, tá? Onde eu tava mexendo, a posição da linha aqui fica mais fácil pra você encontrar 7826 Só que aqui eu tinha que jogar um float left e aqui um float height Não deu por isso Aqui eu coloquei 25% e aqui 72% Porque 75% pra inteirar o 100% tava dando quebra Deve ser por conta de alguma margem que ele tenha ali Ok? Aí vai ficar dessa forma ali Então no modelo maior, tranquilo também, ó Sem problema nenhum Só que eu tenho que tirar essa instrução aqui Que é onde eu coloquei aquele background Pra começar a ter uma base do que eu tava fazendo Então aqui, ó, na linha próxima As primeiras linhas aí, ó, 91 foi onde eu coloquei Tô removendo e vou atualizar Prontinho Se não atualizar, quando você atualizar normal assim Usa o ctrl f5 pra remoção do cache, tá? Então agora tá ok, ó Eu já consigo ter aqui essa visualização, né? Um pouquinho melhor Se precisar, depois eu vou testar também no telefone Pra poder aumentar um pouquinho essa instrução O que tiver de problemas aí Eu vou ajustando, tá? Então aqui era mais uma estrutura do layout Que eu não gostei de mostrar em cima e embaixo Se eu tiver mais de um andecino Tem que ser em cima e embaixo que eu tava Mas como eu só tinha dois Dava pra colocar lado a lado Agora vamos pro menu O menu nós vamos trabalhar da seguinte forma Eu tenho que criar aqui em cima As variáveis do menu, tá? Então logo aqui, ó, no topo Vamos colocar, ó, variáveis do menu Eu costumo fazer assim, ó Menu 1 E aqui eu coloco a home.arome Pronto, somente home Menu 2 Vamos supor que vão ser os cadastros, tá? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo Os cadastros dos alunos Ok Aí eu vou fazer somente aqui um pouquinho mais Depois nós vamos trabalhar aqui, ó 3 e 4 Então vamos ter alunos Professores E Administradores Ok Beleza Então essas são as informações aqui Né Do menu Só que Eu tenho que verificar Todas as vezes que eu chamar uma página Eu tenho que verificar Uma condição aqui pra ela Vamos pra um exemplo aqui Eu acho que nem Acho que é até melhor fazer Da forma que eu venho utilizando mesmo Vamos na home Então quando eu chamar home Aqui ele não passa Index.html Não vai existir mais nada HTML no nosso template Depois eu tenho que ter que ver Se tiver alguma outra referência aqui, ó Eu tenho que trocar Eu acho que tinha uma Aqui em cima, ó Aqui é index.php Pronto Quando ele clicar na home Ele vai passar justamente isso Index.php Quando ele clicar aqui no segundo Que vai ser pessoas E aqui então eu tiro o laptop E coloco User Ou users Vamos ver se vai aceitar ali Só pra eu poder Dar sequência Se não, aceitou Pronto Pessoas Vou deixar desse jeito aí Eu vou ter aqui então Primeiro A informação de alunos Depois Professores E depois Administradores Pronto Aqui em alunos Ele não vai pra grid.html Não Ele vai pra index.php Só que ele vai passar um parâmetro Chamado página Pronto E esse parâmetro Chamado página Em vez de colocar o menu Eu vou colocar direto aqui, ó Alunos Fica mais fácil Pra poder trabalhar Em vez de ficar passando Esse tipo de referência Aí aqui em cima Em vez de criar essas variáveis Do menu Eu faço o seguinte Vou até tirar isso aqui, ó Eu verifico Se Existe Algum get Então vou colocar uma arroba Porque se não existir Ele já não dá nenhum erro aqui Algum get página Se o get página Ele for Diferente De vazio Ou seja Se ele existir Eu faço o seguinte Eu crio uma variável Chamada menu E essa variável Chamada menu Recebe O get página O get página E é só isso Não preciso nem colocar o ponto PHP, não Caso contrário Menu recebe A página home Porque se não existir É porque eu estou entrando Na primeira página Tá? Então não passei nenhum parâmetro Acho que assim, ó Fica muito melhor de trabalhar Aí o que eu faço Eu faço aqui embaixo Na hora que eu tiver Que chamar uma página Olha que legal Eu venho aqui, ó E chamo Ele tá aqui Ele tá aqui, ó E chamo Em vez da home.php Eu faço assim, ó Eu chamo Eco Não, eco não Porque eu já estou num bloco PHP Então eu só coloco a minha variável menu E aqui eu coloco um ponto Pra ele concatenar Vamos ver se isso vai dar certo Eu vou clicar na home, ó Continuou mostrando, tá vendo? Só que agora eu vou clicar em aluno Só que eu não tenho essa página ainda, ó Aí ele vai chamar Página alunos E vai tentar carregar aqui pra mim quem? Alunos.php Se eu tivesse uma página alunos.php Prontinho Já tinha dado certo Então dessa forma Eu crio uma dinâmica rápida De chamada das páginas aqui dentro De chamada das páginas aqui dentro E aí E aí Sí E aí E aí O que é isso?